Haas tem três pilotos disputando vaga, McLaren tem atualizações também planejadas para as próximas provas e problema de luxo para a Mercedes, tudo isso agora. Olha essa camiseta do Hamilton lá da Paddock BR, você pode ter essa e outras camisetas, moletons excepcionais, de excelente qualidade, com 10% de desconto e também frete grátis com o cupom RessacF1. Entra pelo link aí na descrição, coloca o cupom e adquira e também tem vários outros links aí na descrição, como por exemplo a Instant Game com os melhores jogos e preços para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias começando com a Haas, isso porque para o lugar do Hulkenberg a equipe americana teria três opções mais próximas neste momento. As opções são Oliver Berman, que inclusive já tem até portais dizendo que já teria assinado, o que eu não duvido, acredito que vai ser ele mesmo, ele conta com o apoio da Ferrari, fez alguns testes muito bons e claro, na própria Ferrari ele andou bem, então você tem o Berman sendo a principal opção para o mercado da Haas para 2025, inclusive o contrato poderia ser aí de dois anos ou então de um mais um, aquele um obrigatório e mais um possível caso as partes estejam interessadas e satisfeitas. Só que os outros dois nomes que estão aparecendo nessa equação são os seguintes, Esteban Ocon que seria o segundo da lista, ele não estará com a opinião ano que vem, conforme a gente viu nesses últimos dias, e é um piloto bom, um piloto rápido, não é nenhum gênio, mas estando livre no mercado se torna sim uma opção viável, ainda mais num mercado que não tem apresentado assim nomes tão impressionantes para a contratação. E você não vai estar apostando num jovem piloto, né? Então você teria o Magnussen com o Ocon já uma dupla mais experiente, uma dupla que você não precisaria moldar ou lapidar um dos pilotos, só que também seria uma dupla explosiva, né? Deve-se dizer isso. E o terceiro nome que corre mais por fora é o de Guan Yu Zhou, que seria uma opção viável por também estar saindo ali da Sauber, e também por ter o mercado chinês, tem patrocínio, é um piloto que talvez você consiga ainda extrair um pouquinho dele em termos de performance, não é nenhum gênio, é bonzinho, dá para o gasto, não vou dizer que ele é horroroso, mas dá para o gasto ali o Zhou, apesar também de não estar fazendo uma grande temporada até o momento. Só que o Zhou seria o piloto para correr por fora, aquele cara que se tudo der errado, eles vão atrás do Zhou. Vale dizer também que o Magnussen não tem agradado, pelo menos é o que está sendo dito, a Haas. O Magnussen não está tendo a sua melhor temporada e constantemente toma vareio do Hukenberg. O Hukenberg, na verdade, tem tido muito mais azar do que performances ruins. Então o Magnussen acaba tendo ali, quando ele fica à frente do Hukenberg, tem sido mais por circunstâncias do que propriamente por performance pura, e a Haas não estaria satisfeita com isso. Mas aí é uma outra questão, o Magnussen a princípio está garantido para o ano que vem, o detalhe é quem vai ser o companheiro de Kevin Magnussen. Quem você escolheria desses três nomes? Berman, que provavelmente já assinou mesmo, eu não duvido que tenha assinado, Ocon ou Zhou? Fala aí nos comentários. Agora vamos falar de McLaren, isso porque, como bem sabemos, a McLaren está indo bem na temporada e também, como citamos em outro vídeo, ficou um pouco assustada com a performance da Mercedes no Grande Prêmio do Canadá. Só que outro detalhe importante é que as rivais vão levar atualizações para a Espanha. Tudo bem que não são atualizações grandes, mas ainda assim vão levar atualizações para a Espanha e a McLaren confirmou através do seu chefe, André Estela, que sim, eles vão também levar atualizações. Algumas nas próximas corridas, começando pela Espanha, não serão grandes pacotes, porém serão atualizações para justamente permitir continuar nessa briga de pau a pau com os demais. André Estela também reconhece que a Mercedes acabou andando mais rápido no Canadá e acredita que as atualizações para a MCL 38 os colocarão em uma posição melhor a partir de Barcelona. Estão confiantes nesses upgrades e também no momento da equipe e que o sucesso depende do trabalho e de um bom desempenho. Aí já é aquela fala padrão, né? O cara fala isso na entrevista só para encher linguiça, é aquela fala padronizada. Ah, a gente vai trabalhar duro, é que nem jogador de futebol quando fala, é, levantar a cabeça, os três pontos, resultado positivo, falar com o professor, trabalhar, aquela coisa de sempre, que a gente já está acostumado. Então o ponto principal é, se antes nós tínhamos uma perspectiva de atualizações grandes lá para Silverstone, talvez isso não aconteça. Por quê? As equipes estão mudando a sua estratégia para atualizações menores, só que constantes, ao invés de colocar tudo de uma vez numa única prova. Isso provavelmente está acontecendo porque viram que chegaram mais próximo da Red Bull. Se tivesse ainda aquele gap do início da temporada, das primeiras provas, acredito eu que não teriam essa urgência nas atualizações. A Ferrari mesmo é uma equipe que também está antecipando, ou está buscando antecipar as suas atualizações por conta disso. Eles viram que se conseguirem dar mais alguns passinhos próximos da Red Bull, eles podem brigar de igual para igual. E a McLaren, Mercedes, tal, todo mundo vai fazer isso, a Mercedes é a que tem mais urgência, né, porque é a equipe que está mais para trás, estão ainda batendo cabeça desde o início do regulamento, talvez agora, conforme também já citamos aqui para vocês em outros vídeos, talvez agora estejam pegando a mãe. Então a McLaren, vamos torcer para que dê tudo certo, para que continuem brigando lá em cima, está legal de ver essas disputas, está bem legal, empolgante de assistir corridas imprevisíveis. Tivemos aí quatro corridas bem legais, eu acho que você concorda comigo nessa, né? Por último, mas não menos importante, nós temos agora uma situação curiosa na Mercedes. Você tem alguns portais gringos colocando o Antonelli como já garantido na Mercedes em 2025, e eu, Matheus, acredito que já está mesmo. Eu acho que o Antonelli só falta, assim, assinar o contrato, a Mercedes fez uma série de testes com ele, ele foi bem, o que está sendo dito é que ele andou muito bem nesses testes, surpreendeu, e a Mercedes recusou o Sainz, recusou outros pilotos, então você vê que está tudo caminhando para o Antonelli mesmo ser anunciado, inclusive os nossos colegas lá do GP em casa até citaram, né, se não me falha a memória agora foi do Daily Mail, falando que o Antonelli já estaria acertado com a Mercedes, então existe essa possibilidade e eu acredito nisso, eu acredito que o Antonelli vai mesmo para a Mercedes, é só uma questão de anúncio oficial. Mas de qualquer forma, trago aqui para vocês uma matéria lá do F1 Insider, que você pode conferir aí na descrição, todas as matérias sempre ficam na descrição para vocês, caso vocês não saibam, para vocês verem as fontes, né, os jornalistas que fazem as matérias, não são pessoas aleatórias, e basicamente resumindo a matéria para vocês é o seguinte, não teria nada fechado ainda, parece que o próprio Toto Wolff teria inclusive dito isso, e o motivo é muito simples, ainda há esperança de ter Max Verstappen. Então vamos lá, se essa matéria tem um fundinho de verdade aí, então nos bastidores, por mais que o Verstappen fale, não, eu vou ficar na Red Bull e tal, nos bastidores você teria ainda essa possibilidade, teria ainda alguma conversa entre o pessoal do Verstappen e a Mercedes para resolver isso aí. Se o Toto Wolff está segurando as coisas para ver se o Verstappen vem para a Mercedes, então é porque existe uma chance real disso acontecer, mesmo que seja pequena, mas existe uma chance palpável, algo que o Toto Wolff acredite realmente que possa fazer acontecer. E aí o futuro do Antonelli automaticamente fica condicionado ao que acontecer com o Verstappen. Se o Verstappen vai para a Mercedes, o Antonelli provavelmente vai ser jogado lá para a Williams, isso se a Williams já não fechar com o Carlos Sainz. Então tem esse detalhe também, o mercado está com esse empurra daqui, vai para lá e tal, tem esse detalhe. Se o Sainz fecha com a Williams e o Antonelli acaba ficando sem assento, aí ele vai ter que esperar mais um pouco até entrar na Fórmula 1, porque a McLaren, por exemplo, que é outra equipe Mercedes, já está com o seu grid ali fechado, Aston Martin também já está com a sua dupla fechada, fica mais difícil de você encaixar o Antonelli na categoria. Agora, se o Verstappen fica na Red Bull, obviamente o Antonelli passa a ser o grande favorito para essa vaga na Mercedes e eu acredito que é o que vai acontecer, eu acho que o Verstappen fica na Red Bull pelo menos mais um ano, o Verstappen deve aí analisar como é que as coisas estão indo para 2026, e aí ele corre em 25 com um carro que ele sabe que vai estar muito forte para o campeonato, e o Antonelli assina com a Mercedes oficialmente, esse é o meu chute, é o que eu acredito que vai acontecer. A gente tem que esperar os próximos dias, eu estou com aquela do Daily Mail de que o Antonelli vai ser anunciado, eu realmente acho que vai ser isso, mas tudo é possível, né? Já vimos na Fórmula 1 que tudo é possível e eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!